Vai lá Divino, vamos conferir esse ponto lá, o Aux lá pra ver se tá bom Vamos dar uma checada nele Vamos ver se a estação tá ferida Aux 13, ok Vamos zerar o ângulo 0, 0, 1 Vamos jogar ele lá embaixo 0, 0, 1 Lá no preguinho, zerado Vamos jogar em cima 0, 0, 1 Vamos ver se tá bem no meio Bem no meio Vamos ver aqui, peraí Vamos acertar aqui a câmera Essa câmera Acho que dá meio desalinhada Vamos pegar aqui, calma aí Tá com o zoom, vou tirar o zoom Apruma Apruma Apruma, aprumou 0, 0, 2 Mediur É a diferença Essa é a diferença Apruma 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 Apruma